Fala galera, voltamos com tudo com o conteúdo de Clash Royale Depois de ficar alguns dias sem postar vídeos Eu já volto trazendo um grande confronto entre os youtubers Kennedy Clash e Wayne Duas youtubers de Clash que eu gosto bastante E esse confronto aconteceu em uma das últimas lives do Wayne Eles jogaram várias e várias partidas, foram um total de 9 partidas E eu vou trazer pra vocês agora 3 das melhores partidas desse confronto E no final eu vou trazer pra vocês o resultado final Quem saiu vencedor dessas 9 partidas entre Wayne e o Kennedy Clash Eu vou deixar o link pro canal do Wayne e do Kennedy Clash aqui na descrição E se vocês curtem esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like E de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos Tamo junto e bora pras partidas Bora lá então rapaziada Agora ele falou que, diz ele que vai jogar sério agora O bichão falou que vai invocar Tá jogando SRL? Não, pô, tô jogando o que? Eles são amistosos normalzinho O bichão falou que vai como? Jogar sério agora Vamos ver Ih, meteu dessa O que é isso? a entrega chame tudo de real só que tá com fire E aí E aí E aí E aí Exército E aí E aí E aí É Essa é a metipa que ele tem eletrocutador né mano E aí 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 Meteu da Faibola E aí Deu a habilidade errada, hein, canedão. Deu a habilidade errada, canedão. Tá bom. Acho que eu dei mole também. Deu a habilidade. É. Caramba, a bruxa pega muito valor, né, cara? A bruxa, ela pega muito valor, mas eu dei molinho naquele GG. Se eu continuasse montando a minha pressãozinha ali, eu ganhava. GG, 1x0. Arma secreta aqui, ó. Arma secreta pra esses... Pra essa bruxa dele. Agora não tem erro. Foi de porco, se tá bom. Tá bom. Não chega a ser uma minha tia piororosa, não. É bem 50 e 50. Eu acho que até porcos... Não... É... Porcos não é. Até que o marteiro chega a ter um pouco de vantagem, já que o terremoto levou nele. O que é isso? Lá de aqui, ou não? Ainda é um esqueletinho aqui, vou deixar feitar esse dano aqui E assim, eu vou deixar feitar esse dano aqui Vamos lá. Vai bater um, hein? Vou afirmar um tronquinho ali. Ótimo. Vou afirmar um tronquinho ali. É que nem tão ótimo, mas tudo bem. Agora a gente vai fazer um combo bom. Vou afirmar um tronquinho ali. Vou afirmar um tronquinho ali. Falei, filho. Essa deck ia ser maxizada. Colocar Fireball em um deckzinho psycho nessa bruxa dele aí, você não vai aguentar não, filho. Se liga. Ele não vai botar a counter nesse deck. Vai se ligando no Magic Game, ele não vai botar a counter nesse deck. Vamos ver. Vamos ver se o Kaneda vai ser esperto. Meteu da Mirror, filho. Meteu da Mirror, filho. Vamos ver se o Kaneda vai botar a counter nesse deck. Vamos ver se o Kaneda vai botar a counter. Me sai bem nessa troca aqui. Independente do que ele faça, ele deve estar com uns 3 de lixão agora. Vamos ver. Vamos ver se o Kaneda vai botar a counter. Vamos ver se o Kaneda vai botar a counter. O que é isso? E aí, gente, eu não vou... Tá bom? E aí Agora não dá Muito bem Ótimo, ele vai tentar acumular Ó o bagulinho Não vai dar muito certo não, não querendo não Que vale a pena uma fufa de bolsinha Jogo mateiro mesmo pra cá E ataca na mesma hora Um tronquinho aulas E bom jogo, né, mano É só papo de ciclo mesmo Vingancinha, né, vingancinha, vingancinha E galera, o resultado final desse confronto ficou assim Nas três primeiras partidas O Kennedy falou que jogou mais na zoação Jogou mais brincando ali, né Acabou perdendo as três Depois o Kennedy falou que ia jogar sério Eles jogaram mais seis partidas Aí o resultado foi mais equilibrado, né O Wayne ganhou quatro E o Kennedy ganhou duas E no final O Wayne acabou vencendo as sete partidas E o Kennedy cast duas partidas Nesse confronto aí Entre esses dois grandes youtubers Tamo junto, galera E até o próximo vídeo Tchau